Olá amores do meu coração, tudo bem com vocês? Mais uma das delícias aqui do canal, receitinhas fáceis da Val Eu sou a Val Carvalho e hoje nós vamos preparar um frango delicioso Muito suculento, muito saboroso, super fácil de preparar Num oferecimento todo especial do frigorífico Nossa Senhora da Conceição Aqui da minha cidade, Riachão do Jaguípe Trazendo sempre carros de qualidade, do jeito que o cliente pede e eles fazem É isso mesmo meus amores, vai lá conferir frigorífico Nossa Senhora da Conceição Um grande beijo minha amiga Adriana E vamos lá para a nossa receitinha Aqui eu tenho um frango, ele está bem limpinho, já limpei todo Tirei tudo daqui de dentro, se você comprou e vem um saquinho aqui Não esqueçam gente, tire o saquinho daqui de dentro, tá bom? Que vem alguns miúdos E agora nós vamos temperar o nosso frango Primeiro aqui eu vou dar uma furadinha aqui só na parte do peito Que é para o tempero penetrar bem Agora nós vamos adicionar aproximadamente meia xicrinha de vinho branco E vamos banhar todo o nosso frango O vinho vai dar maciez ao nosso frango E agora nós vamos temperar nosso frango Aqui eu tenho o alho Cinco dentes de alho Dentro deste alho eu vou estar adicionando Um pouquinho de corante Um pouquinho de pimenta do reino Um pouquinho do chimichu Manjerona É a gosto E orégano Também nós vamos adicionar Meia colher de açúcar O açúcar é para deixar o frango Com uma cor bonita Caramelizada E dar aquele brilho bem especial Tá bom meus amores? Agora vamos dar uma misturadinha nesses temperos Misturar aqui com a pontinha da faca mesmo Prontinho E agora vamos passar o nosso tempero em todo o nosso frango Lembrando, este tempero não tem sal ainda Tá bom meus amores? Para a gente ter o controle certinho do sal E não salgar a nossa galinha Vamos passar em toda a nossa galinha Passe aqui Abaixo da asa Vamos abrir aqui por dentro Colocar tempero também aqui por dentro Nosso frango fica bem temperado Bem gostoso Vamos suspender a pelinha aqui gente E vamos adicionar o restinho aqui do nosso tempero Pronto Depois do nosso frango temperado Chegou a hora da gente salgar ele Vamos colocar o sal com cuidado Para ficar daquele jeito gente Bem saboroso e não salgar Tá bom meus amores? Porque por cima Nós vamos estar adicionando aí do bacon E o bacon tem sal, né? Então muito cuidado Coloca o sal aos pouquinhos Aqui por dentro também Eixar a galinha toda salgadinha Coloca aqui na coxa Vamos virar aqui Colocar aqui no peito Aqui embaixo da pele gente O frango fica bem saboroso E agora meus amores Tá vendo esse buraco aqui? Vocês vão pegar uma maçã Bem grande Partir em quatro pedaços Ó Tá vendo? Partir em quatro pedaços E vamos colocar bem no fundo dessa galinha Para manter ela bem estruturada Tá bom meus amores? Ó Abram bem E coloquem bem lá no fundo Ó Para manter essa galinha Bem bonita Pronto Agora o que é que nós vamos fazer? Vou cortar um pedacinho aqui Ó Fiz o buraquinho E outro buraquinho Aqui Porque nós vamos Prender Ó A perna dessa galinha Para ela ficar bonita Ficar bem arrumadinha Ó Tá vendo como ficou bonita? Agora vamos virar Agora que o nosso frango já está temperado Aqui eu comprei Cinco fatias de bacon Bem fininha Vou estar adicionando Para cima do frango É opcional Mas gente Dá uma suculência No frango Que fica perfeito Fica bem macio A carne fica molinha Não fica seca Ressecada Então fica o frango bem umedecido Vale bem a pena Vocês fazerem isso Tá bom? É bem pouquinho o bacon Vou cobrir aqui Ó Isso é maravilhoso Ó Maria Fica gostoso demais Meus amores Pode fazer assim Que vocês vão Se apaixonar É bom demais Ó Coloca um pedacinho Preso aqui Entre as asas Ó Suspenda um pouquinho A asa E prenda um pedacinho Do bacon Olha pra isso Ó O nosso frango Já está assim Ó Bonitão Agora vamos Acrescentar aqui por cima Gente Um pouquinho de óleo O bacon já é gorduroso Aqui é só pra ajudar mesmo A assar Tá bom? Pra ele não grudar no fundo Da nossa forma E a forma Pode usar o que vocês Tiverem aí em casa Tá bom? Não precisa ser de vidro Pode ser de alumínio Qualquer uma Olha que bonitão E ainda mais Gente Depois de pronto Esse bacon Ele fica bem crocante O óleo dele Dá pra fazer Uma farofa Caprichada Pra acompanhar O nosso frango Agora eu vou cobrir Com papel alumínio E vou levar o forno Por uns 40 minutos Depois eu vou tirar E colocar ele novamente Por mais uns 30 minutos Ou até estiver douradinho Tá bom meus amores? Até estiver assado Se quiser deixar as duas áreas De molho aqui no tempero Pode deixar Eu não vou deixar Já vou levar diretamente ao forno Vou levar ao forno E assim que estiver pronto É bom Olha meus amores Tirei do forno Agora eu vou tirar Aqui o papel Filme Tire com cuidado Gente Porque está muito quente Olha como já está Bem amarelinho Olha gente Soltou os pedaços O frango já está Bem molinho Ó Agora é só deixar ele assar Olha como está Bem fofinho Só deixar ele assar Agora Fica bem dourado E já vai estar pronto Viu como é maravilhoso Gente Olha o nosso frango Que delícia ficou Ficou por 3 horas no forno Mas isso depende aí Do forno da casa de vocês Se vocês quiserem Deixar ele mais moreninho Pode deixar Mas como eu não gosto Do frango muito moreno Eu preferi deixar ele assim Ó Moreninho bem claro Olha que coisa linda Bem torradinho Bem crocante Um luxo Vou tentar pegar aqui Com cuidado E colocar aqui no prato Eita Belezura Olha que coisa mais linda Gente Aqui se vocês quiserem Colocar por cima Um pouquinho de óleo Pode pôr Vou cortar um pedaço aqui Para mostrar para vocês Vou tirar aqui da asa Porque eu estou querendo Levar esse frango aqui Para algum lugar Então Só para mostrar a vocês Como está tão molinho Olha Como está bem molinho Nosso frango Desmanchando A cor linda Deixa eu ver logo Como é que está Está bom Delícia Não esquece de se inscrever Deixar o joinha E ativar o sininho Das notificações Para não perder nada Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até nossa próxima receita Tchau 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 Tchau